Não dá pra contar quantas vezes eu sonhei Acordar durante a noite, várias vezes no mês Tô perdendo meu sentido, se você não está comigo Traz pra mim o seu abraço e de volta o meu sorriso Tô colecionando luas, andando pelas ruas E a saudade que não sai de mim, cadê você que não está aqui? Tô colecionando luas, na madrugada escura Eu já contei sobre nós dois pro céu E ele chorou comigo E a cada lágrima é uma estrela caindo Tô perdendo meu sentido, se você não está comigo Traz pra mim o seu abraço e de volta o meu sorriso Tô colecionando luas, andando pelas ruas E a saudade que não sai de mim, cadê você que não está aqui? Tô colecionando luas, na madrugada escura Eu já contei sobre nós dois pro céu E ele chorou comigo, tô colecionando luas Tô colecionando luas, andando pelas ruas E a saudade que não sai de mim, cadê você que não está aqui? Tô colecionando luas, andando pelas ruas E a saudade que não sai de mim, cadê você que não está aqui? Tô colecionando luas, andando pelas ruas E a saudade que não sai de mim, cadê você que não está aqui?